Você acredita que o suposto interesse em cargos, Alexis, no governo é o que tem provocado esse racha no partido, como diz Roberto Freire? É sempre uma ameaça, né, Lu? Porque, bom, boa tarde a todos, mas é sempre uma ameaça nesse modelo de partidos no Brasil, em que sempre a oferta de cargos, oferta de emendas, sempre engraxam nessa nossa democracia que custa muito caro. Agora, de fato, tem alguns elementos que, em particular, há muitos partidos, que eles têm um dono, que está há 31 anos na função, o partido já mudou três vezes de nome, era o PCB, quer dizer, tinha tudo para ser algum partido alinhado mais com a esquerda, PCB, PCdoB, são partidos que teriam isso. Agora, o Roberto Freire tem esse cuidado de não embarcar no governo Lula, porque ele tem medo de que isso leve o partido para uma dependência dessa esquerda incondicional. E aí ele acaba tendo dificuldades em poder ter outros pleitos e sair desse blocão. O Cidadania, e eu vivi muito isso lá em Brasília, era um partido ter muito alinhado com o Partido Novo, fazendo votações muito responsáveis com pautas importantes para o Brasil, sem procurar um lado ideológico. Também teve dificuldades com essa questão de bolsonarista e lulista e tudo mais. Mas eu entendo o que acontece, mas, por outro lado, tem elementos ruins. O negócio de 31 anos na presidência do partido é dono. O negócio de 31 anos na presidência do partido é um partido.